Ei, você sabia que dava comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição! O timeskip de Umegis em Bokonohiro ferveu ainda mais os vigilantes no mangá. Aquilo que antes era preto no branco como vilões e heróis, ganhou mais camadas de cinzas com as entradas de vigilantes e anti-heróis no mangá. Mas, afinal, qual a diferença dessas nomenclaturas? O que faz um herói ou um vigilante? A diferença de anti-herói e vilão? Vamos definir isso de uma vez aqui em Bokonohiro! E aí, o Geekes! E vocês estão no canal do Geek Brasil! Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Bokonohiro! Sim, pessoal! Vamos aqui conversar sobre essas nomenclaturas envolvendo a herói, a vigilante, a anti-herói e também a vilão. Qual que é a diferença de cada um? Se você já está empolgado sobre esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. Participe lá do nosso Discord, a gente tem uma sala especial de Bokonohiro e outras obras também para você discutir e conversar mais ainda. Você também pode ajudar o canal do Geek Brasil se tornando membro, clicando aqui no botão de seja membro e nos ajudando com planos de 1,99 mensais ao mês. E você também pode comprar através dos nossos links da Amazon, a nossa árvore de links está aqui embaixo e você pode discutir, conversar e nos ajudar a fomentar essa plataforma como o Geek Brasil com aquela comissãozinha. Vamos, vamos lá, né? Eu vejo muitas pessoas aqui que são fãs de Bokonohiro, que acompanham o mangá aqui no canal, meio que tendo algumas dúvidas ainda sobre essas nomenclaturas, né? Eu acredito que herói e vilão está bem definido na cabeça de vocês, mas eu sempre vejo umas dúvidas envolvendo ali a anti-herói e também a vigilante. Então eu vou deixar bem claro para vocês, porque eu não sei se vocês cresceram acompanhando quadrinhos, e eu vou dar algumas exemplificações, algumas exemplificações, né? Exemplificações não existem, mas algumas exemplificações sobre o que é o vigilante, o que é o herói, o que é o anti-herói e também o que é o vilão de uma forma mais clara para vocês observarem todo este caminho e cada qual um desses, digamos assim, uma dessas nomenclaturas acabam pertencendo. Bom, em Bokonohiro nós somos apresentados a duas categorias dos personagens logo no começo, como heróis e vilões. Só existe uma forma de se tornar herói em Bokonohiro, que é entrando para uma das escolas de formação, que é o sonho do protagonista, né? A gente acompanha isso desde o começo, que o Deku não tem individualidade, mas ele sonha em entrar na turma de heróis ali da UEI, né? Que é a escola que acompanha o protagonista e a gente vê todas as regras em que a sociedade impõe para que os heróis sejam formados. Para os alunos, então, estagiarem como heróis, eles precisam fazer uma prova e conseguir uma licença provisória, assim como nós vimos ali na saga da licença provisória, em qual o Deku e a Auroraka foram aprovadas e também que o Todoroki e o Bakugou foram reprovados na primeira parte, mas que na segunda vez que eles fizeram a prova, eles foram aprovados. Mas tudo isso explodiu de uma forma bem curiosa por duas razões, né? A primeira se torna ali o livro e também as ideias do Hidestro, né? Que ele havia colocado na sociedade de que qualquer pessoa poderia se tornar um herói, que poderia utilizar os seus poderes para dar essa liberdade. E a segunda coisa que eu acho que foi o fim ali, o cúmulo do absurdo, foi as histórias e as revelações sobre os passados de Endeavor e também do Hawks e a queda do Tartarus, que surgiram através disso os vigilantes e os anti-heróis. Então, através dessas ações, tanto da revelação, né, desses três pontos mais interessantes, né, que é o livro e a propagação das ideias do Hidestro, nós também temos o passado, as revelações do passado do Endeavor e também do Hawks, e a queda do Tartarus com o distribuimento de vilões para tudo quanto é lado, nós temos o surgimento mais forte de vigilantes e anti-heróis. Para o mundo de Bokonohiro, para você se tornar um herói, você precisa dar licença no final, né? Então, a gente precisa ali realmente vivenciar de que o aluno precisa passar por três anos na escola da UEI para poder atingir, assim, a sua licença final para meio que se tornar um herói, né? E aí tem a saga de se tornar um Saga Quick e também ali você pode se tornar um grande herói, como nós observamos no Night Eye, junto ali com o All Might. Deku, enquanto larga a UEI e passa a trabalhar ali com os heróis, como o Endeavor, Hawks e Jinichi, o Prota, ele larga o seu sonho de se tornar um herói e vira um vigilante. É por isso que muitas pessoas não entendem um pouco sobre esses acontecimentos ali em Bokonohiro e acabam achando que o Deku ainda é um herói, ou ele vai se tornar um herói. Não, o Deku, por enquanto, ele é um vigilante porque existe uma razão para tirar uma licença. E por mais que vocês não concordem com essa licença, no mundo de Bokonohiro é uma regra. E a gente vai entender um pouco mais agora sobre a diferença entre heróis e vigilantes e anti-heróis e vilões. Bom, eu acredito que heróis não precisa de muita explicação, né? A gente sabe que a definição perfeita para eles são algo relacionado ali ao All Might, Superman e o Capitão América da Marvel, né? Superman da DC e o Capitão América da Marvel como pessoas ali que tem a sua bondade acima do céu e da terra, né? Ele sempre age ali de uma forma para salvar todas as pessoas acima dos seus ideais. E aí ele acaba realmente tendo essas moções ali envolvendo todas essas razões e movimentações que eles tomam. A coisa começa a ficar mais complicada, né? Na verdade, porque eles precisam da aprovação da sociedade. Nós sabemos que tanto o All Might, o Superman e o Capitão América, eles têm a aprovação da sociedade. E é por isso que eles não são perseguidos pela polícia. Só que, por outro lado, nós temos heróis também que não têm a aprovação total, não tanto da sociedade, mas sim do governo, que é o Homem-Aranha e o Batman. O que difere ali o Homem-Aranha e o Batman e o Superman do Capitão América? Os dois primeiros são caçados pela polícia por ser autoproclamados como heróis, né? Então, quando ali o Capitão América e o Superman têm a aprovação do governo para as suas ações, o Batman e o Homem-Aranha, eles não têm. E é por isso que eles são perseguidos pela polícia das suas cidades, né? O herói nos quadrinhos em Iboku no Hero só é válido quando tem a aprovação do governo. E isso acontece com o Batman e o Homem-Aranha também. Ambos não têm a aprovação do governo para agir e, por isso, mesmo fazendo o bem, são caçados ali, envolvendo a sempre estar sendo perseguidos. E por mais que nós temos coisas como até mesmo o Batman trabalhando em conjunto com um dos detetives da cidade, que é o Gordon, A gente percebe que ele ainda passa a ser perseguido pela... Ele ainda passa a ser perseguido pela promotoria e sendo perseguido por juízes, sendo perseguidos por outros policiais, mas mesmo fazendo o bem, ele está sendo perseguido porque ele não tem a autorização do governo para agir como herói. A linha ainda acaba ficando mais tênue quando se trata de anti-heróis que podem ser ligados tanto a vigilantes quanto também a vilões. A última camada entre os vigilantes e os vilões são os anti-heróis. É a fronteira final de um vigilante se tornar um vilão ou de um vilão se redimir. Então, a gente observa aqui nas HQs, vários exemplos de vigilantes que possam ser também anti-heróis, como o Punisher. Ele que também pode se tornar ali um vigilante, mas ao mesmo tempo, quando está matando todo mundo e agindo como juiz, ele se trata ali como um anti-herói. E nós também temos reintenção de vilões que tentam acabar fazendo o bem de acordo com as possibilidades que eles podem, como a Arlequina e o Homem-Areia, a Arlequina da DC e também o Homem-Areia da Marvel. Às vezes, os vigilantes, por estarem mais ligados ao submundo, eles também precisam trabalhar com vilões e nessas sagas, esses vilões acabam sendo tratados como anti-heróis. No caso do Batman, ele já trabalhou com vários dos seus vilões característicos, como Coringa, Arlequina, Pinguim, Charada, tudo para cumprir uma missão. Então, a gente observa que os anti-heróis também podem se tornar vigilantes e também os vilões podem se tornar anti-heróis. Analisando essas situações envolvendo o Batman, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade o Deku trabalhar com a Lady Nagan, Overhaul, Toga, Stein e acabar cumprindo as suas missões. Porque o Deku, ele agindo nessa situação, a gente sabe que ele vai ter ali grandes missões e ele, como não é um herói, ele não vai ter essa imagem tão afetada caso acabe vazando que ele está trabalhando com alguns ex-vilões ou alguns vilões que têm ali a mesma perspectiva que o personagem neste exato momento. No caso, esses vilões passam a fazer a coisa certa por um objetivo específico deles, para diminuir ali uma pena, para buscar alguém que foi sequestrado, que é do interesse deles, para alguém que foi realmente afetado por causa das suas ações, sempre há ali um interesse próprio e eles acabam saindo ali de vilões para passarem a ser anti-heróis. Alguns vilões também já passaram de anti-heróis e passaram para o lado dos vigilantes. Então é um caminho bem tênue entre vigilantes e anti-heróis para poder pensar como essas situações podem acontecer. O que poderia dar margem ali para que o Deku lutasse ao lado do Shigaraki para bater de frente com o Alpha One no final. Então, esse lance de salvar o Shigaraki e esse lance ali de poder fazer com que o personagem seja redimido, não que ele vá se tornar um herói, coisa que a gente pensa, Ah, o Shigaraki agora vai se tornar um herói, blá blá blá. Não, mas que ele traga o personagem, pelo menos ali, para a classe de anti-heróis, para bater de frente contra o Alpha One através de um objetivo que o personagem tenha. E analisando o capítulo 314 de Boku no Hero, o estúdio está completamente conectado ao mundo não preto e branco que a Lady Naga disse ao Deku. A personagem meio fala que o mundo é repleto de camadas de cinza, que não é tão colorido como o personagem acaba achando desde o começo, mas que existem outras camadas e classificações entre os personagens. Então, temos o vilão, aquele personagem que não se volta mais, aquele que realmente não está ligando para nada, que deseja apenas a sua vontade, ele vai agir conforme o seu querer, não importa quem esteja na frente. E nós temos exemplos claros, como Darkseid e o Alpha One, e se nós formos um pouquinho mais além, nós também temos o exemplo do Darth Sidious, o Palpatine de Star Wars, que só querem o controle para si. Eles não querem nada, eles não têm um objetivo específico, eles não têm ali uma grande, digamos assim, uma grande conquista, uma coisa que eles querem vingar. Não! Os vilões, eles são maus porque eles são maus. A gente não observa ali que o Alpha One tem alguma situação que ele queira se envolver, ou que o Darkseid apenas quer ali se vingar. Não! Eles são maus porque querem dominar e porque querem conquistar. O mundo do Deku passa a sair do preto no branco e entrar nessas camadas de cinzas com o acréscimo mais forte ainda dos vigilantes e dos anti-heróis. No final, nós temos as classificações como heróis, daquelas pessoas que querem salvar o mundo e têm a aprovação dos regimentos. Temos os vigilantes que agem pela justiça, fazem as mesmas coisas que os heróis, mas têm suas limitações viadas pela justiça, mesmo não sendo reconhecido pelo regimento. Temos os anti-heróis que cumprem suas missões, não importando o preço. Se tiverem que matar, matam. Se tiverem que explodir um prédio com várias pessoas inocentes, eles explodem, desde que atinjam seus objetivos. E é claro, temos os vilões que agem pela vontade e afetam várias pessoas ao seu redor. Através da sua vontade própria, eles acabam afetando ali e, para sua vontade, se não se preocupar com as ações com os próximos. E é claro, temos as ações do Alvo 1 sendo coroadas depois desse capítulo 315 e, em breve, nós vamos fazer um vídeo apenas falando sobre o Alter Ego do personagem. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro essa diferença entre heróis, vigilantes, anti-heróis e vilões. Vocês perceberam aí que eu coloquei um gráfico, vai aparecendo aí de vez em quando na tela, sobre as relações dos personagens e como eles estão interlaçados, mas, ao mesmo tempo, estão separados. Vocês já analisaram muitos desses gráficos e puderam observar sobre essas ações. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a hashtag as características dos personagens. Sim, porque cada personagem de Boku no Hero tem suas características específicas e cada comentário, cada curtida nesse vídeo também ajuda a trazer mais inscritos que são fãs de Boku no Hero e nós ajudamos a fomentar ainda mais essa obra na plataforma. Isso é tudo pessoal! Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!